A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele azulzinho do Vilmar que parece uma chinela havaiana A CIDADE NO BRASIL 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 Desce retinho. E se você cair, já passou o perigo. Os caras pulam aqui, já vi eles pulando aqui. Aqui o cara desceu, já está sendo careca ali, traz o braço e desce tudo. Aqui é o famoso funilão, ó. Aqui é onde os peixes sobem. Tenta subir, né, os caras pulam. Olha a corredeira ali. Leve, leve, leve. Não, aqui, ó. Aqui o problema é que você vai subir. Funilão, hein. Essa imagem aí, ó, vocês estão vendo aí, foi feita aqui, ó. Está vendo os peixes aí tentando subir? Sim. Já vi vários pulando aqui, ó. Caiu, não tem perigo mais não, é igual o todo. Não, eu estava tentando falar, se você tomar um capote aqui, ó, te resgata tudo em que é a vara ali de boa. Se você está com o saco, ó, ó. Nossa, eu desço de boa. Também desço. Ó, se você descer mais no meio ali, ó, a chance capote é grande. Se você não quiser levar capote e falar que desceu, desce mais beirando aqui, ó. É, aqui é do meio, lá, caga, bate lá e joga pra cá. Então ele vai dar uma cacetada no caiado. É, agora se você descer, ó. Quanto mais lá no cante, lá, maior o risco. É. Mas o bom é ali, ó. Vem no que tu ia, sabe, onde ela estava ali, tá vendo? Tem que descer, ela dá aquela pancada. Se aquela pancada não te jogar pra aqui e te derrubar, você põe. Tá vendo ali que ela passa e te dá uma jogada? Então tem que entrar ali, ó. Vem naquela ali, ó. É, agora se o cara é Nutella, ele desce aqui, que nem a pancada ele pega, ó. Eu falei, ó, se descer aqui, passa aqui dentro. Ela pode te empurrar pra lá, ó. Fazendo um carro que eu passei pra lá, ó, não empurra não. Se descer ali, ó, vai embora. Quanto mais pra lá, mais perigosa ela é. É. Agora ali, é uma pedra que tem ali, mas você nem encosta não. A força da água joga pra cima. Não encosta não. É aqui que os peixes têm dificuldade de subir, né? Vamos botar um aqui, viu, Marcos. É aqui que vem do Caraguaia, ó. Aqui é o Caraguaia. Fui até no ponto, é assim, espuçado e monte claro. Uma barra que deu travessa. Fui! Fui! O Nilão! O que funciona com esse aqui? Pessoal, os peixes tentam subir aqui, olha só, é onde os peixes ficam escondidos, olha só, é onde os peixes ficam escondidos, olha só, é onde os peixes ficam escondidos, . . . E aí 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 Vamos então nós já viu que nós queria né E aí 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 Olha aqui galera Aqui, olha aqui Pega ele É mesmo aí Mandi, vai levar uma ferroada Correu Mandizamos Ele sai na mão Levar uma ferroada dessa de mandi Se ele não cagar não é mandi Se cagar não é onde Tira esse toco aí Não sou não Você é dois Ai pai Aí ó, onde os peixes escondem Sai Tá fraco Tá Ele guarda uma dica O fogo salvou Esse caralho Até pra mandir Tá difícil Tá difícil Olha aí A pedra Então vamos né Já vimos Missão cumprida Agora nós vamos né Então galera É isso aí ó Essa aqui é a região de Jaú Paci Goiás Na fazenda aqui do Wander Nós viemos conhecer aqui A fazenda dele Quantos alqueiras aqui irmão Sua fazenda Beira Uns dois mil alqueiras Beira Mas na verdade É 200 metros quadrados Eu não presto Viu né Música Música Legenda Adriana Zanotto